E aí galera, que é o Fábio Isaac, hoje eu tô trazendo com vocês mais um vídeo aqui do canal E hoje eu tô trazendo com vocês aqui um vídeo que vocês poderem passar lá no canal do meu amigo Que é Matheus ou alguma coisa, lembra, pra quem não viu o primeiro vídeo Que é naquele vídeo lá que eu mostro pra vocês É... eu tava jogando com o cara lá, ele é uma linda, me dei mal, pronto, isso aí mesmo Se vocês gostaram do vídeo, meu Deus, eu não sei fazer vlog não Vai, meu Deus, por que tem 5 likes no vídeo Ai não, não, ai meu olho, ai meu olho, sim Eu não sei gravar vlog não, velho, eu tô com sono em cabeça Não sei se eu vou gravar vlog, tá, tá, relaxa, eu vou começar de novo Galera, passa lá no canal do meu amigo, o link tá na descrição Agora todos os vídeos, eu tô divulgando o canal dele, agora todos os vídeos que eu gravar aqui no canal Vai ser com o link do canal dele lá Passa lá pra eu dar uma focinha pra ele, se ele bater 100 inscritos, ele falou que faz pra cabeça É, meio estranho, né Ele falou que vai raspar a cabeça se ele bater 100 inscritos Então passa no canal dele Bora fazer ele bater 100 inscritos pra eu poder ver a cabeça raspada dele Pode ser? Passa lá, falou Tchau Tchau Fui Mano, eu não sei de tá filha na p... Tchau Tchau